Um terreno foi desocupado hoje pela manhã no ramal da Cachoeira dos Leões, no quilômetro 35 da rodovia M010. A polícia teve que usar balas de borracha para conseguir entrar na área. Era cedo quando as máquinas começaram o trabalho. Logo, todos os barracos foram derrubados. Algumas famílias ainda retiravam o que não havia sido destruído enquanto a área era cercada. Homens contratados pelo proprietário demarcaram o terreno. A área foi ocupada pelo menos sete meses. 500 famílias construíram barracos aqui. A maioria, trabalhadores rurais e funcionários de granjas que ficam nessa região. E muitos vieram de Rio Preto da Eva. Quando a gente entrou, não existia cerca. Tudo era jogado no chão. Aí, quando a gente veio, ele veio dizendo que era dele. A gente foi no INCRA, não consta que é dele. Nós fomos no INCRA, não consta. Pelo INCRA, isso aqui está ocupado há mais de cinco anos. Essa foi a segunda vez que a área foi desocupada. Nós tínhamos um projeto muito bonito de urbanização da área, um bosqueamento, que foi destruído. Foram 12 hectares destruídos. A área total é de 15,4 hectares e 12 hectares foram destruídos, como os senhores estão vendo. Policiais da ROCAM e do Comando de Operações Especiais fecharam a entrada principal. Houve uma certa resistência. Chegaram até a fogo e obstruí a via da M010, dificultando em si o nosso acesso aqui ao terreno. Mas, logo após, foi passivo. Mas os invasores reclamaram do uso de balas de borracha durante a ação. Este homem, que preferiu não gravar entrevista, disse ter sido atingido por uma das balas de borracha. O terreno fica no ramal da Cachoeira do Leão, na estrada de Rio Preto da Eva. A Prefeitura de Manaus quer entregar as obras do PAC Cidades Históricas em até seis meses, o que inclui a Praça Tenreiro Aranha e o entorno do mercado municipal. Ao todo serão dez obras, entre elas a restauração da Praça da Matriz, a reforma da Praça Terreiro Aranha e melhorias no entorno do mercado Adolfo Lisboa. Tudo está previsto no PAC das Cidades Históricas, um projeto do governo federal. Ele foi lançado hoje nessa reunião. Isso se reflete na vida de todos os manauaras, de todos. Porque não tem ninguém que não passe pelo centro. E quem não passava porque não tinha muito o que fazer e o que ver, agora vai ter muito o que fazer e o que ver no centro da cidade. As obras estão atrasadas, segundo a Prefeitura, porque houve uma demora na liberação dos recursos em Brasília, cerca de 15 milhões de reais. Um dos requisitos para que as obras começassem era a aprovação do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foi o caso da Praça Terreiro Aranha, onde 45 artesãos trabalhavam e eles não devem retornar. O IFAM entende que a praça deva ser restabelecida para a cidade de Manaus, para a sua população e com isso você consiga 100% tê-la restaurada e reinserida no cotidiano das pessoas que moram na nossa cidade. Além do trânsito onde as obras serão realizadas, existe a preocupação com o paisagismo, arborização, acessibilidade e iluminação. A previsão é terminar tudo até o fim do ano. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado, mínima de 26 e máxima de 36 graus. Em Maués, Codajás e Urucurituba, amanhã também vai ser de tempo parcialmente nublado, mínima de 26 e máxima de 36 graus. As comissões que defendem as mulheres e os direitos humanos na Assembleia Legislativa visitaram hoje o Centro de Detenção Provisória na BR-174. E a repórter Priscila Gama tem as informações. Pois é, as comissões da mulher e dos direitos humanos da Assembleia Legislativa do Estado visitaram todos os pavilhões do Centro de Detenção Provisória Feminino. Ao todo são 295 detentas, 13 estão gestantes e duas mulheres tiveram filhos na unidade. O principal problema encontrado foi a falta de assistência jurídica. E os parlamentares afirmaram que o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado serão notificados para realizar audiência de custódia e ajudar a acelerar os processos. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. E aumentou o número de mulheres envolvidas com o crime que vão parar nas cadeias do Estado. Os repórteres Laila Pereira e Franklin Moura entraram na Penitenciária Feminina de Manaus e conversaram com as detentas. A maioria responde por tráfico de drogas. Elas assumem os erros, os crimes. Vim por pelo tráfico. Não é a minha primeira passagem, já a segunda cadeia. Tentativa de homestídio. Tráfico, sucessão e arma. Elas possuem uma ficha criminal extensa. Aqui na Penitenciária Feminina de Manaus, há 55 detentas. Mulheres condenadas por tráfico, homicídio, sequestro, roubo e vários outros crimes. Histórias que você vai conhecer agora. 90% das presas aqui no Amazonas foram condenadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Nájila, 29 anos, faz parte dessas estatísticas. Essa é a segunda condenação dela. Não conseguia trabalho. Aí eu peguei e resolvi mexer com o tráfico. Para poder dar de comer para os meus filhos. Em algum momento você pensou que poderia ser pega pela polícia? Não. Na minha primeira cadeia eu nunca pensei que eu ia ser pega pela polícia. E quando a polícia chegou até ti? Foi. Eles me pegaram com um quilo de droga na minha primeira cadeia. Ela tem cinco filhos. O mais novo nasceu dentro da cadeia. Quando eu vim presa eu estava grávida. Tive meu filho lá na Sete. Lá na Raimundo Vidal. Passei cinco meses lá. Eu mandei ele para fora para minha irmã poder cuidar dele. Não cheguei a trazer ele para cá. Eu queria vir para cá. Eu queria trabalhar para me remir minha pena. Para eu poder ir embora mais rápido. Tu não chegou a conhecer teu filho ou conviver com ele? Não. Quando eu cheguei da maternidade lá na Raimundo Vidal. Eu mandei logo ele para fora. Mandei a social ligar para minha irmã. Para poder levar ele. Porque ele nasceu de sete meses. E não tinha como eu cuidar de uma criança assim. No mesmo pavilhão encontramos Dayana. Setembro de 2012. Dayana cortou a barriga de uma grávida com lâmina de barbear para roubar a criança. O crime ganhou repercussão na imprensa amazonense. Na época ela teve um aborto e estava com depressão. Motivos que segundo Dayana a levaram a cometer o crime. Hoje a jovem de 23 anos se diz arrependida. Tem coisas que eu lembro que eu fiz com ela, mas tem coisas que eu não lembro. Quando me mostraram o vídeo. O que eu fiz com aquela mulher. Até dói, não acreditei que foi eu que fiz. Ela é uma das detentas com o melhor comportamento. Trabalha na cozinha da cadeia. No fim do ano vai para o regime semiaberto. Mas Dayana tem medo do preconceito da sociedade. A sociedade descreve a gente como um bicho aqui dentro. A sociedade é fácil tu julgar quem está aqui dentro. Entendeu? Então as pessoas têm que saber que aqui dentro tem ser humano. As pessoas podem ser erradas o que for. A gente tem coração, a gente é ser humano, a gente é de carne, a gente é de ovo. Além do preconceito, durante o tempo que a nossa equipe esteve aqui dentro da penitenciária, nós reparamos em um outro detalhe. Elas são esquecidas e quase não recebem visitas. Uma realidade comum para essas detentas. Sete em cada dez são abandonadas pela família, principalmente companheiros ou maridos. É difícil a gente ser abandonada pela pessoa que a gente ama, não tem, mas eu já sofri muito na cadeia depois que ele me abandonou, mas eu estou aqui firme e forte. Não, não tenho visita dele, ele me abandonou também aqui dentro. Eu acho que se fosse o universo, se ele estivesse preso e tudo. Jamais eu ia abandonar ele, porque a gente como mulher, a gente, eu acho que a gente puxa mais sacola para o homem do que mesmo o homem, é que é difícil a visita de um homem aqui dentro. A maioria das presas que entrevistamos falou de cara limpa. A exceção foi essa mulher que não quis se identificar. Ela e a filha foram presas há dois anos em uma operação da polícia militar, condenadas por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Quando a polícia entrou lá e invadiu tudo, como eu tinha chegado e vi ele colocar e ele não estava, aí foi Jair trazendo ela presa, só ela. Aí eles disseram bem assim, vagabundo, a gente está faltando a arma. Aí foi quando ela olhou para mim e disse, mãe, cadê a arma? Mas respondi, só por causa disso que eu vim presa com ela. Mas o que leva essas mulheres para o mundo do crime? Influência dos companheiros, da família e o dinheiro fácil. As mulheres hoje envolvendo o crime são mulheres nas salas muito vulneráveis, de pobreza. Mulheres que estão à margem, inclusive, do consumo. E muitas das famílias, muitas delas, inclusive, vão para esse tipo de prática de crime, porque acham que é mais rentável, é mais rápido conseguir dinheiro de recurso público. Elas cada vez mais atuam em posições estratégicas. São peças-chave nos crimes. Em julho, em um assalto a uma joalheria, uma adolescente de 15 anos, segundo a polícia, foi a responsável por recolher as joias. Já na Zona Norte, uma mulher foi executada com um tiro na cabeça. A suspeita é de envolvimento com o tráfico. Um mundo que cada vez mais atrai as mulheres. Algumas oportunidades, elas são utilizadas como para gerenciar, auxiliar os traficantes, até como intermediárias, para fazer contato com outras quadrilhas, para armazenar drogas, etc. Então, infelizmente, elas estão realizando algumas condutas que se enquadram ao crime de tráfico de drogas. Apesar de culpadas, muitas não aceitam a prisão. A maior dificuldade é receber aquela interna que vem de uma cadeia provisória, e aqui ela tem que cumprir a pena. Ela tem que trabalhar, ela tem que frequentar os cultos, e essa conscientização de que ela está em cumprimento de pena. Essa é a maior dificuldade. Depois de presas, será que é possível elas se regenerarem? Quando trabalham dentro da cadeia, a pena é reduzida, e com dois anos e dez meses, vão para o semiaberto. Nós também conversamos com detentas que já estão sendo reinseridas na sociedade. Uma sensação de quase liberdade. Histórias que você confere na reportagem de amanhã. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens, a nossa página no YouTube, ou ainda no portal Em Tempo. E também pode interagir com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã, 18h15. A gente tem encontro marcado. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri